Música Pai, venha tanto ver O meu Senhor descer, ouvindo-me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória do Senhor Jesus Transporto as brancas no mês No mais um azul Onde nem sou Nem noite Existirá E eu em meio a lágrimas Sorriso de alegria E diz assim O que é Nasceu a voz Onde Onde vai 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 O Pai, eu queria tanto ouvir O sangue vai abrir o encontro E vai perder, amigo sim Um dia em Cristo foram Feitos seus irmãos E agora sim Podemos dar Pois teremos todos um Somente um Um só Senhor O 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 Senhor Amém. Amém.